Olá, eu sou o Roberto Barreto, locutor de Nanuki, Minas Gerais, e estava zapeando pela internet e me deparei com uma mensagem muito bacana que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um dia um homem, já de certa idade, abordou um ônibus. E enquanto ele subia, um de seus sapatos escorregou para o lado de fora. A porta se fechou e o ônibus saiu, então ficou impossível recuperar o sapato. O homem tranquilamente retirou seu outro sapato e jogou-o pela janela. Um rapaz no ônibus, vendo o que aconteceu e não podendo ajudar o homem, perguntou Notei o que o senhor fez. Por que jogou fora o seu outro sapato? O homem prontamente respondeu De forma que quem o encontrar seja capaz de usá-los. Provavelmente, apenas algum necessitado dará importância a um sapato usado encontrado na rua e de nada lhe adiantará apenas um pé de sapato. O homem mostrou ao jovem que não vale a pena agarrar-se a algo simplesmente para possuí-lo e nem porque você não deseja que o outro tenha. Perdemos coisas o tempo todo. A perda pode nos parecer penosa e injusta inicialmente, mas a perda só acontece de modo que mudanças, na maioria das vezes positivas, possam ocorrer em nossa vida. Acumular posses não nos faz melhores e nem faz o mundo melhor. Todos temos que decidir constantemente se algumas coisas devem manter o seu curso em nossa vida ou se estariam melhor com outros. Amigos, precisamos sempre pensar que o que pode não nos ser mais útil pode ser de grande valia para outra pessoa. Se as pessoas pensassem dessa forma, o nosso mundo seria mais solidário. Ajudaríamos mais uns aos outros. Lembre-se sempre em não se apegar em bens materiais, e sim em fazer o bem. Eu encontrei essa mensagem na página velhosabio.com.br Recomendo que você acesse e confira mais conteúdos. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho